Música Duas palavras, duas palavras, mulher, mão esquerda, certo? Adriana, Adriana Calcanhoto É amor, Adriana Calcanhoto, yeah, Adriana Calcanhoto Vocês jogam muito bem, Mimica Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Eles tem uma sintonia Vamos amor, vai agora é a gente Carta da sorte Já tá jogando? Não, vai Carta da sorte Vamos lá, quantas palavras? Prepara Duas palavras Agora é a sua vez Ah, essa já valeu Eles eram gordos Tem problema, emagreceram Ficaram muito mal com virose Pulando corda, com corda, corda Eles, eles, ele trai ela Não, tô brincando Oi, voz mal, mal virose Ai, coitado do bronquite, tá com cansaço Gases Gordo Manda a brusqueta O Faustão, o Faustão Eu ia falar Já acabou o tempo Ai, era o que? Acabou assim, cara Era o que? Acabou assim, eles, Regina O que? Eles, ó Eles, eu emagreci, regime Eles, regime Eles, regime Tu vai falar, eles, regime Você joga muito mal Só pode ser eles, Regina Eu quero trocar de roupa Não, eu quero É casal, é casal E agora eu vi o amor Chegou a nossa hora, hein Melhor, melhor Sinceramente É o jogo não terminou, galera Não, eu quero trocar de dupla Eu vai Eu tô roubada Yeah Cinco palavras É, ópera, torte de Puccini Contral, soprano, diafragma Maria, Sila, cala, esponquenina Maria, cala Yeah Yeah Maria Gente, mas tava fácil essa também, né Ah, é? Essa tava fácil Ah, você vai de novo? Nossa, boa sorte Vamos lá Eu que vou mandar bronca Opa, a gente vai jogar, né, agora Vamos lá, hein Começou, vamos lá Vamos lá, cantor Agora vai Ó Ok, vai Alongamento Ah, não, agora não vai Vai Depois Pra lá Não sei Do V de Vitória V Pra lá Depois Chicotada Capoeira Não, capoeira Chica da Silva Chica da Silva Ela canta? É cantora, desculpa, tá bom Agora eu vou Punho, meu punho Que dor Não sei Minha mão, minha mão Mal Ganhado Não, não é mão ainda Tá bom Espere Duas palavras Mal Mãos da Chica da Silva Mal Só um minutinho Agora, perdemos? Não, infelizmente Ah, mas a gente não tava com Infelizmente Você Você é péssima Muito ignorante Cara, mão Mão Oswaldo, mão de negro Eu fiz mão de negro Você vai falar mão de negro Mão de negro Não, Oswaldo, mão de negro Olha Oswaldo, mão de negro Quer falar o nome do cara Eu nunca mais Nunca mais Desculpa Eu tô com tanta vergonha Nossa, minha cara Você joga muito mal Por favor, queridos Por favor A gente tá um pouco envergonhado Por que vocês não espelham Os relacionamentos de vocês Na nossa felicidade Olha só Como a gente é alegre Feliz A gente tá sempre em sintonia Entendeu? Que tal a gente Tem uma cor verde Tá bom Aí, olha Viu? Na hora Que tal a gente fazer uma mímica Pra vocês E vocês tentam adivinhar Ok? Será que você consegue? É, vamos ver Vamos ver Então vamos lá Valendo Vai uma sintonia da gente Valendo Valendo Tá valendo? O anã e o fumante Nossa O anãzinho e o fumante O broxa e a frígida Não? O cara que tem o DST com uma encalhada Nossa, eles são tão bons Ah, sintonia perfeita Sintonia perfeita Dos trouxa A corna que não sabe que é corna A peruca é acima do peso Desculpa Desculpa Chega Chega Vocês são os piores jogadores E um casal que tem sérios problemas Não sabem o que é abandonar? Eles não sabem jogar Ah, eu sou perfeito Eu não sou Eu sou perfeito Não viagem Tempo, tem espírito esportivo Perderam Perderam Arredo Perderam 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 Perderam